Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo vou mostrar para vocês como é assistir vídeos de outros países tá você vai se sair os trendings na página inicial do YouTube é vendo vídeo de qual país você quiser Japão Estados Unidos é Espanha Argentina e por aí vai então a gente tá aqui na home da minha página deixa eu colocar aqui na como se abrisse o aplicativo tá melhor deixa eu fechar o aplicativo aí eu vou abrir ele para ficar mais ou menos o jeito que vai ficar quando você abrir seu aplicativo aí então aqui a gente tem a página inicial ele por padrão ele fica aqui na home né você vai clicar no seu avatar tá no topo da tela como vocês podem ver aqui clicar aqui no meu avatar beleza eu cliquei no avatar e agora a gente vai em settings ou provavelmente ainda de vocês vai estar configuração é que meu Android que ele está em inglês você vai em configurações tá aí você vai na primeira opção aqui gênero tá eu acho que no de vocês vai estar geral então vou clicar em gênero aqui eu vou achar a opção location ou local tá vou clicar aqui aí você vai escolher aqui ó qual país você quer acessar então aqui no meu caso deixa eu colocar aqui vamos colocar tudo aqui para ver que vai mostrar vou voltar aqui voltei tá e agora aqui embaixo eu vou clicar nos trends aqui ele vai mostrar os vídeos recomendados para mim tá com base no que eu assisto ele me mostra aqui ó então não vai mostrar nada por enquanto aqui em turco tá então vou ter que clicar na opção trending clicou em trem ele vai mostrar aqui ó todos os vídeos que estão em alta neste país e reparem não vou entender nada aqui porque tá em outra língua mas só para mostrar para vocês como deu certo tá posso alterar também para outro país vamos lá deixa eu colocar o outro aqui para vocês verem e vamos mudar aqui para o Japão deixa eu ver se eu acho o Japão aqui e vamos ver e cadê Japão 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 que achei beleza mudei para o Japão e reparem que tudo em japonês eu vou colocar aqui estados unidos setings geral estados unidos cadê estados unidos o United Kingdom United States está aqui beleza e vai tá aqui ó a minha homenagem mission control live nasa site Mars landing e os vídeos aí dos gringos e aí você pode escolher qualquer país que você desejar seting o que mais tem aqui general location Tunísia Tanzânia Taiwan Suíça Suécia colocar no país do Piri Pai estendimento e Burn P упra o que que tem lá tá aqui trailer do The Little The Lion King Rei of Leons т� em hers tem aqui os vídeos quentes que estão no país no momento beleza e pra voltar, mesmo processo vocês vão lá e clicar aqui no avatar tá clicando aqui em settings general location e vamos achar aqui o Brasil cadê, cadê, cadê Brasil Brasil com Z ainda aí vai voltar aqui tá pros trending topics brasileiros e na Argentina o que será que tem na Argentina vamos ver Argentina tambineis o ayuda parecendo as tambineis do content engraçado que tem alguns títulos em inglês aqui também Ciro e os persas aqui o trailer o trailer o trailer espanhol não vou clicar que se não vou levar flag no vídeo queria até ver mas é isso aí é isso aí tranquilo de fazer fácil 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 não tem segredo nenhum espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos ficando por aqui até o próximo e beijo do nego e beijo do e beijo do